Olá, tudo bom com você? Mais um dia aqui. Hoje é um dia duro, 2 de novembro, dia de finados, e da gente lembrar de quem hoje descansa e aguarda a volta do Senhor, quem a gente tanto ama, mas também é um dia de você encontrar-se com Cristo. É o dia de você, através da palavra do Senhor, encontrar salvaguarda, encontrar alegria para continuar lutando. Hoje a gente vai relembrar a história de Jacó, capítulo 28 de Gênesis, verso 10 até o verso 17, a gente vai lembrar da história dele, da visão que ele teve da escada subindo e descendo os anjos do Senhor, da terra até o céu. Mas eu queria, antes de abrir a palavra, eu queria que você lembrasse o que Jacó fez, eu queria que você lembrasse quem ele magoou. Jacó enganou não só seu irmão, Jacó enganou não só seu pai, iludiu sua mãe, veja, a família inteira decepcionada por conta da decisão de um homem. Por isso que o cenário hoje está diferente, o cenário hoje está numa cozinha, você está percebendo que o cenário está diferente hoje, porque quando eu olho para a história de Jacó, eu lembro de tudo que ele fez para poder ganhar ou roubar a primogenitura do seu irmão. Mas, pastor, não é só tragédia a vida de Jacó, não é só desilusão, não é só luta, desânimo, tudo isso aconteceu na vida dele, mas teve um momento na história da vida dele que ele teve um encontro com o Senhor. Arrependido, ele foge para a casa do seu tio e no deserto, a caminho da casa do seu tio, ele senta, se deita na realidade, encosta sua cabeça numa pedra e aí ele tem um sonho, começa a dormir e você lembra do sonho? O sonho, a gente acabou de mencionar, ele vê anjos descendo e subindo de uma escada que ligava da terra até o céu e eu queria lembrá-los o que pode acontecer na tua vida e na minha vida quando a gente encara a história de Jacó também no nosso dia a dia. Eu queria que você olhasse para a atitude do nosso Senhor diante a atitude do nosso Deus, diante de todas as provas que Jacó passara. Queria que você lembrasse que Jacó tinha acabado de cometer um erro, Jacó estava correndo, fugindo do seu irmão, e o nosso Senhor desse certeza para ele. Eu queria te dizer hoje que essa certeza você precisa ter, independente do que você fez, independente do que você está fazendo, se você separar, é o momento para se arrepender, encontrar com o Senhor. Olha o que diz a palavra em Gênesis capítulo 28, a partir do verso, vou ler só dois versos, verso 13 e verso 14. Olha o que Deus diz para aquele homem. Perto dele estava o Senhor, ele disse, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei. E a ti e a tua descendência. Olha o verso 14. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, em ti. E na tua descendência serão abençoadas todas as famílias dessa terra. Olha o cenário, olha o quadro. Jesus, ou seja, o nosso Deus, ele dá essa promessa para Jacó, mesmo ele tendo cometido um erro. Sabe o que isso quer dizer? Que da mesma forma, você pode receber a benção do Senhor, mesmo depois de ter cometido um erro. Eu queria te dizer que depois de arrependido, eu preciso deixar para trás aquilo que me consumia e parou de me consumir. Eu queria que você, hoje, queimasse as pontes do passado e imaginasse que o que Deus está para oferecer para você é muito maior. Olha a atitude dele diante de um homem pecador. Olha a atitude dele diante de você e diante de mim. Hoje, eu queria te lembrar de um verso do Novo Testamento que me dá esperança e certeza quando alguém vai me desanimar. Eu queria que você abrisse lá em Hebreus. Está lá em Hebreus. Capítulo, último verso, Hebreus capítulo 13, verso 5. A parte finalzinha diz assim, ó. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Sabe o que isso quer dizer? Isso é Deus dizendo para você hoje. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te deixar só. Então, hoje, para de fugir. Hoje, o tema da lição, segunda-feira é fuga. Deixa a fuga de lado. E acredita que o mesmo Deus que abençoa a vida de Abraão, que abençoa a vida de Jacó, vai abençoar a tua vida hoje. Sabe como? Dizendo assim, ó. De ti farei uma grande nação, te abençoarei. Através de ti, as famílias da terra serão abençoadas. Que Deus te abençoe. Que Deus te conduza. E que hoje seja o último dia da tua fuga. Porque Deus te encontrou. E assim como fez com Jacó, Ele quer te abençoar. Fecha teus olhos. Vamos falar com Deus? Pai querido, Pai amado, abençoa cada ouvinte da tua palavra hoje. Que a lição de hoje venha a fazer morada em nossa vida. Nós te rogamos essas bênçãos no nome de Cristo Jesus Amém. Deus te abençoe, viu?